Jesus Eis-me aqui Disponível eu estou Usa-me Eu quero ser nas tuas mãos Santo Deus ajuda-me Santo Deus ajuda-me A ser Santo como tu Puro como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Humilde como tu Manso como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Oh, 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 oh Quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás Ter um coração igual ao teu, um coração igual ao teu Eis-me aqui, disponível eu estou Usa-me, eu quero ser nas tuas mãos Santo Deus ajuda-me, Santo Deus ajuda-me A ser santo como tu Puro como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Humilde como tu Manso como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Tira o meu prazer pelo pecado Coloca o caráter de Jesus em mim Tira o meu prazer pelo pecado Coloca o caráter de Jesus em mim Tira o meu prazer pelo pecado Coloca o caráter de Jesus em mim, Senhor Tira o meu prazer pelo pecado Coloca o meu prazer pelo pecado Coloca o caráter de Jesus em mim هم, santo como tu o caráter de Jesus em mim, Senhor Curo como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Humilde como tu Manso como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Apenas como Jesus